Faz o seguinte, imagina que a gente tá ouvindo aquela lá Enxuga esse rosto e vem aqui fora como de costume Videozinho, câmera frontal, teste Aqui nós vamos testar horizontal Frontal, horizontal Fala tropinha do canal da Brodigo e Charles aqui E é o seguinte tropa, hoje eu vou tá colocando aqui nesse vídeo Uma base muito forte de cap cut aí E com essa base você vai ser capaz aí de remover fundo de vídeo de forma rápida e automática Vai ser capaz de fazer corte, dar zoom em vídeo, colocar imagem sobre o vídeo Fazer a imagem e dar zoom sozinho, entendeu? Fazer aquele efeito de zoom crescente, aqueles cortes totalmente automatizados Galera, vamos colocar até legenda em foto Seja falada ou seja em forma de música ali que usa muito no YouTube Shorts, né? E também ali no TikTok, no Instagram e por aí vai, beleza? Lembrando galera que é bastante simples e o cap cut é um software gratuito, beleza? Pelo menos até a data que esse vídeo tá sendo gravado Essas edições que a gente vai fazer funciona tudo de forma gratuita Você não vai precisar pagar nada Na minha opinião galera, hoje em dia o cap cut é um dos melhores softwares Pra você editar vídeo no seu aparelho celular E lembrando que o cap cut também tem a versão pra desktop Pra você colocar no seu PC, pra você colocar no seu notebook e por aí vai Beleza? Mas vamos tá aqui mexendo no celular Que é o que o pessoal mais usa ele no aparelho celular mesmo Galera, pra baixar ele é bastante simples Você vai na loja de aplicativos do seu celular e digita lá cap cut Beleza? Vai, baixa, instala E aqui no caso eu já instalei o meu, beleza? Clicar aqui pra vocês verem Lembrando que eu coloquei aqui esse iconozinho pra mostrar onde o meu dedo tá passando Vou clicar aqui sobre o cap cut pra gente poder iniciar um projeto do zero aqui Projeto nada mais é que aquele conjunto de vários vídeos que a gente vai editar Pra transformar em um único vídeo, beleza? Então vamos lá tropinha Vocês vão clicar aqui em novo projeto E lembrando galera, que se você não tiver conta aqui no cap cut Cria uma conta aí que você vai ter mais benefícios Como remover algum tipo de marca d'água e por aí vai, beleza? Então vamos clicar aqui em novo projeto Ele vai me pedir aqui galera, o vídeo que eu quero Ou a foto que eu quero iniciar esse projeto Eu vou tá utilizando aqui por exemplo Vou pegar um vídeozinho aqui cara Vou pegar esse vídeo aqui mesmo Beleza Esse vídeozinho aqui na vertical Lembrando que com o cap cut você consegue editar na horizontal Que é o vídeo deitado Ou na vertical que é o vídeo em pé, beleza? Vamos lá galera Primeira coisa que eu quero aqui Vamos supor que eu queira cortar um pedaço do vídeo Primeiro passo né É a coisa mais simples Você vai clicar aqui ó Sobre o projeto do vídeozinho aqui Como vocês estão vendo Vamos vir aqui em dividir Aonde você quer iniciar o corte E pra onde você quer finalizar o corte Você arrasta aqui E deixa essa paletazinha aqui no final E clica em dividir Ele vai dividir esse pedacinho aqui E aí se você quiser remover essa fala Que você cortou aqui Você clica em excluir aqui embaixo Você fez um corte no vídeo, beleza? Agora vamos pra esse corte não ficar tão grosso Já vai uma técnica de edição de vídeo aqui A gente costuma dar o zoom em cima do corte Pra não parecer aquele corte seco O vídeo tá aqui Tudo Você sente o corte Não Vou dar um zoom E depois vou voltar pro normal Vocês vão fazer o seguinte Vocês vão vir aqui novamente Clicar aqui na parte de cá do vídeo Clicar em dividir aqui E clicar aqui na partezinha Que você vai aplicar o zoom Com os dois dedos aqui Sobre a parte de cima aqui do vídeo Você amplia a imagem Joga aqui pro centro com um dedo depois E aí você tem um vídeo já cortado Como vocês vão ver aí Viu aí? Dá uma suavização no vídeo E galera, se você quiser fazer transições Colocar por exemplo Se você quer gravar um vídeo da sua cidade E tal por aí Quer fazer transições de um vídeo pro outro Aquelas transições bonitas Quando mudam uma imagem pra outra Você pode clicar aqui ó Nesse iconezinho Tá ligado? Que fica ali da divisão do vídeo Que a gente cortou E você tem aqui vários modelos de transição Olha aqui ó Arrastando pro lado aqui Existem vários modelos aqui ó Cara, eu vou colocar esse aqui Pra vocês verem ó Tá vendo? Esse aqui é um modelo de transição Tem modelos pro Tem modelos gratuitos Esse aqui é um modelo gratuito Ó, você liga aí ó Viu aí? Você pode colocar aqui ó Por exemplo aqui também Se você quisesse colocar uma transição Era só clicar sobre ele Tranquilo Agora eu vou ensinar vocês Já sabem como é que dá zoom Vou ensinar vocês como Fazer o vídeo progredindo o zoom Começa o zoom fraquinho E o zoom vai aumentando Bem devagarzinho Você que incomoda A velocidade Beleza? Vou vir aqui agora Selecionar uma outra parte do vídeo Vou dividir ele aqui ó Vamos supor que é essa parte Que eu quero que o zoom comece fraco E vai aumentando Você vai fazer o seguinte Arrasta aqui pro canto Né? E aí você vai Primeiro clicar aqui ó Tá vendo aqui Esse losangulozinho aqui Com um maisinho ali em cima Quando você clica nele Você adiciona um keyframe O keyframe nada mais é Ali um ponto Você marca um ponto no vídeo E esse ponto ele vai ter que terminar Em um lugar Beleza? E nesse lugar a gente edita aí Qual o tamanho do zoom Que vai chegar no final Clica aqui pra marcar um keyframe Marquei um keyframe E agora bem aqui no finalzinho Eu vou por exemplo Com os dois dedos aqui na tela Dar um zoom bem grandão Aqui na cara Ó Selecionar Tá vendo? Vou voltar aqui pra vocês Ver como é que ficou Vamos testar também A legenda do vídeo Aí viu aí galera Então você começou um zoom devagar E foi terminando ele mais rápido E agora como é que eu faço Por exemplo Vou fazer mais um corte aqui Que eu gosto de cortar E separar os pedaços Pra poder mexer na edição Beleza? Tiro aqui em cortar Vou cortar esse pedacinho aqui Vamos supor que eu queira adicionar aqui Uma imagem Crescendo Né? Aqui vamos supor que eu tô falando De alguma coisa Eu queira adicionar a imagem Crescendo aqui Então fazer o seguinte Clica fora Vai vir aqui ó Em camadas Vai clicar Adicionar camada E aqui pessoal Vou pegar uma imagem Vou pegar aqui Esse pinterzinho aqui ó Vou clicar Aqui em cima pra selecionar Clica no adicionar embaixo Joga aqui pro canto Beleza? Vou jogar ele Pra você arrastar Clica sobre ele Segura Até ele chegar aqui no canto Galera Quando ele junta Com a outra parte O celular chega A dar uma vibradinha É porque encaixou O frame de cima Com o frame de baixo Beleza? Aqui eu vou Cortar um pouco do fundo Ó É bastante simples também Você só vem aqui ó Nessa partezinha branca aqui Do final do vídeo E arrasta ela pra cá Tá vendo? Arrastei Ficou só o pinterzinho aqui Agora eu quero dar um zoom Fazer esse pinter crescer na tela Como é que eu faço? Com ele selecionado Adiciono um keyframe inicial E eu posso vir aqui ó No final E adicionar Opa Aumentar na verdade Esse keyframe aqui né Que ele já vai estar adicionado Pra vocês ver como é que vai ficar Se liga aí ó Viu aí? Galera Basicamente né Ah é Outra coisa que eu queria já colocar aqui De início pra vocês também Nessa primeira edição Que é a edição básica pra vocês É que o CapCut Ele tem a opção De você adicionar uma capa do vídeo Que que seria uma capa né Por exemplo A maioria dos aplicativos TikTok Instagram Youtube Shorts Por aí vai Muitos deles pegam o primeiro frame né Quando você vai adicionar o vídeo Pega o primeiro frame Pra deixar como capa Então aqui ele cria um primeiro frame Muito rápido Milissegundos Muito rápido A pessoa nem vê esse frame Entendeu? Pra poder ficar de início ali Pra como se fosse a capa do vídeo Então você pode vir aqui Clicar na capa Aqui no canto aqui Você pode vir aqui em carregar E aqui você pode por exemplo Colocar a foto que você quiser Eu vou colocar aqui ó Do pincherzinho ó Essa aqui vai ser a capa do nosso vídeo Beleza? Então você vem Clicou Selecionou Salvar Lembrando que você pode aumentar Diminuir por aí vai Beleza A gente já tem a capa Tudo Aqui no final galera Se você não tiver algum login Não tiver conseguindo remover isso aqui A marca d'água do CapCut No final do vídeo Você pode simplesmente aí Criar uma conta no CapCut Ou no TikTok No Google E vincular essa conta aí Pra você ter mais benefícios no CapCut Então clica sobre ela aqui Exclui E do mesmo jeito galera Que eu quiser excluir um pedaço do vídeo aqui Como eu já mostrei pra vocês Você pode excluir E se você excluir errado Igual eu fiz aqui Você tem a opção aqui em cima Aqui ó Pode clicar sobre ela Que você volta A alteração que você fez Beleza? Então galera Agora eu já mostrei a base pra vocês Vou mostrar também Como é que exporta o vídeo Vocês vão vir aqui em cima Tá vendo ó O íconezinho da setinha pra cima E ele vai começar a exportar Nesse processo de exportação galera O seu celular tem que ficar ligado Com a tela acesa Beleza? Você não pode aqui vir no Power E desligar o celular não Tem que manter o celular ligado Beleza? O vídeozinho já tá pronto Eu vou mostrar pra vocês aqui ó Vocês tão vendo um vídeozinho Bastante seco Uns cortes muito secos Que eu fiz Só pra gente brincar um pouco aí Agora que o nosso vídeo Já tá salvo aqui Na nossa galeria Do nosso celular A gente vai fazer o seguinte Clica aqui em feito E agora galera Eu vou mostrar pra vocês De forma simples Como remover o fundo Do vídeo no CapCut Beleza? Você vai vir aqui em novo projeto Você vai vir aqui Colocar um vídeo de fundo Eu vou pegar esse vídeo aqui Aleatório mesmo Vou pegar esse vídeo aqui Aleatório Escolhi esse vídeo Vou clicar aqui pra selecionar ele Vou clicar em adicionar ele aqui Beleza? Selecionei o meu vídeo Agora eu vou fazer o seguinte Vou clicar aqui ó Em camadas aqui embaixo Tá vendo aqui ó Camadas Vou clicar adicionar uma camada E vou colocar um vídeo De eu falando por trás Beleza? Vou vir aqui nesse aqui ó Esse aqui tá na vertical mesmo Vou pegar esse vídeo E agora eu vou fazer o seguinte Em cima desse vídeo galera Eu vou clicar sobre ele Ele já tá selecionado aqui E eu vou procurar aqui Recorte Joga aqui pro lado Procura Recorte E em Recorte Você vai em remover fundo O CapCut Ele tem uma inteligência artificial Que ele vai começar A remover o fundo Vou clicar aqui na setinha Ok Pode ver aqui ó Foi até rápido né Lembrando que isso vai demandar Do seu celular E também do tamanho do vídeo E aqui galera Você pode com os dois dedos Aumentar o zoom Ou diminuir o zoom Aqui que você quer Eu vou colocar bem pequenininho aqui Diminuir com os dois dedos E vou arrastar bem aqui pro canto Com apenas um dedo aqui ó E vou meio que tá comentando Essa notícia Ou essa foto Ou esse vídeo Você pode fazer isso né Pra poder Sei lá Acontecer alguma coisa Você quer mostrar E dar a sua opinião Sobre aquilo Você pode fazer isso aqui Rápido Com a inteligência artificial Do CapCut E aí você vai fazer o seguinte agora Só vai dar o play Viu aí galera E pra o vídeo ficar certinho De cima com de baixo Eu vou vir aqui ó Primeiro eu vou remover Aqui esse Coisa aqui ó Essa legenda E vou aqui ó Só arrastar aqui pra cá ó Pra deixar ele fechado Certinho aqui Com o fundo do vídeo aqui ó Beleza E aí a gente já tem O vídeozinho pronto ó Então essa aqui é uma forma rápida De você remover o fundo do vídeo Utilizando aí O CapCut Eu vou clicar aqui em cima Pra poder exportar o vídeo né Pra nossa galeria Clica aqui em cima Ele vai começar a exportar Lembrando não fecha a tela do celular Nesse momento E vocês vão ver aqui o resultado Do nosso lado Como vocês estão vendo aí galera ó Esse é o resultado do vídeozinho Que a gente acabou De fazer o corte aqui Lembrando que você pode fazer Esse corte também Na horizontal Beleza Ali naquele estilo Do vídeo deitado Tanto faz Em pé ou deitado E agora eu vou mostrar pra vocês Aqui a opção de Facecam Vamos supor que você quer gravar Uma gameplay aí Quer fazer um negócio Como se fosse no seu celular Novo projeto Vamos adicionar um vídeo Aqui na horizontal Que é melhor né Pra fazer Facecam Vou adicionar esse vídeo Aqui mesmo ó Vou adicionar esse vídeo Duas vezes pra vocês verem Como se eu estivesse jogando Ou fazendo alguma coisa Beleza Adicionou o primeiro vídeo Clica em camadas Pra adicionar o segundo vídeo Que seria eu comentando Eu falando aqui em segunda câmera Vou adicionar novamente O mesmo vídeo Beleza Clica aqui em adicionar Eu tenho um vídeo em cima do outro E agora pessoal Vocês vão fazer o seguinte Vamos arrastar aqui pro lado Vamos arrastar aqui pro lado E vamos clicar aqui ó Em mascarar Correto Clica em mascarar E aqui em mascarar pessoal Você pode colocar aqui ó Um círculo Entendeu Quando você coloca um círculo Você pode vir aqui ó Por exemplo Aumentar Ou diminuir aqui O espaço O tamanho Que você quer que pegue aqui O rosto Com os dois dedos Tá vendo Quero que pegue Essa cana aqui Pegue a cara Nesse formato aqui Eu clico em ok Quando você clica em ok Você pode jogar aqui Pro canto Aqui no canto E você tem Um vídeo Comentando O outro vídeo Lembrando aqui No fundo Seria botar um vídeo Sei lá De uma gameplay Ou de uma coisa Que você quisesse ó Tá vendo Tá vendo aí A gente tem um vídeo Comentando o outro Também com Um estilo De facecam E agora Eu vou mostrar pra vocês Como adicionar legendas Entendeu De música Ou de foto Eu vou estar mostrando pra vocês Aqui Eu vou estar dando um exemplo De uma música Beleza Vamos fazer o seguinte Vocês vão vir em novo projeto Beleza Isso aqui pode ser uma narração Que você está falando também Ele pega ali do mesmo jeito Vou dar um exemplo De uma música Como eu não posso colocar A música nesse vídeo Galera Eu fiz Eu cantei aqui Entre aspas Beleza Pra vocês verem como é Que vai ficar o vídeo Beleza Vamos lá Eu vou vir aqui Vou clicar aqui Nessa imagem novamente Essa imagenzinha Eu vou clicar aqui Pra adicionar Agora vamos fazer o seguinte Esse vídeo aqui galera Ele tem um áudio dele Mas vamos supor Que eu não queira usar O áudio dele Eu vou vir aqui Se eu clicar sobre ele Vou vir aqui no volume Vou diminuir o volume dele Tudo Clicar ok Beleza Tá vendo O volume apareceu com x ali Não tem um volume nenhum Nesse vídeo Vamos supor que eu queira adicionar Uma música Ou um áudio que eu falei Igual no meu caso Uma música que eu cantei aqui Clica em adicionar novo Beleza Clica aqui Sons Aqui em sons pessoal Você vai vir aqui No íconezinho da caixinha Vai clicar aqui Do dispositivo Esse som aqui Já tá no meu celular Eu vou vir aqui Colocar aqui Charles Mais o seguinte Imagina que a gente Tá ouvindo aquela lá Beleza Clica aqui no maisinho Beleza Esse aqui foi um vídeo Que eu gravei Eu quero deixar O mesmo tamanho do vídeo Clica aqui no fundo dele Joga pra cá Pra ficar os dois Do mesmo tamanho Vem aqui no fundo Exclui o fundo E agora galera Eu quero que a inteligência artificial Do CapCut Crie as legendas Pra mim de forma automática Você vai clicar aqui fora Entendeu Clica fora Você vai fazer o seguinte Clica aqui pra voltar No cantinho aqui Vem em texto Beleza Deixa eu voltar aqui Deixar bem no começo Clica em texto E aqui em texto pessoal Tem legendas automáticas E tem Essa outra aqui Letras automáticas Correto Qual você deve usar Se você estiver usando O vídeo natural Você pode usar O legendas automáticas Se você por exemplo Estiver com uma outra faixa de áudio Como exemplo aqui Desse caso aqui Eu posso usar O letras automáticas também Basicamente eles fazem A mesma coisa Entre aspas Tá ligado Então vou clicar aqui No letras automáticas Ele vai me perguntar O que que é Que é pra ele Traduzir aí E pra qual linguagem que é Então é o áudio Beleza A parte do áudio Que eu adicionei E aqui no cantinho Como vocês estão vendo Tá português Áudio Português Beleza Clico aqui Pra iniciar Ele vai começar A gerar legenda Aqui Ele demora um pouquinho Beleza Tá aqui em cima Criando a legenda Vamos aguardar Beleza galera Ele gerou aqui As legendas Como vocês podem ver Conforme eu tô falando Vou colocar aqui Só no início Pra vocês verem Só que ele gerou Geralmente ele gera As legendas O mais grande possível E eu quero Legenda menor Pra ficar um negócio Mais bonito Você pode vir aqui Galera Clicar no meio Da legenda E fazer os cortes Correto E diminuindo As legendas Manualmente Beleza Aqui fala E vem aqui fora Vou clicar aqui Pra cortar Beleza Aqui em cima Vou fazer o seguinte Você pode editar ela Você pode clicar Sobre ela E clicar em Editar lote Aqui embaixo Você pode editar Várias juntas E vem aqui fora Como de costume A primeira aqui É só Enxuga esse rosto Eu cortei Quando eu parei De falar Enxuga esse rosto Clica aqui Ok A segunda aqui Eu não vou colocar Tudo de novo Eu vou vir aqui Apenas Nessa partezinha Aqui E vem aqui fora Como de costume Porque eu parei Aqui Enxuga esse rosto Aqui Enxuga esse rosto Já tá no primeiro Aí Tá vendo Já dei uma otimizada Enxuga esse rosto E vem aqui fora De costume Vamos conversar Aqui como eu não terminei A frase Eu vou finalizar Vou clicar sobre ele aqui Vou vir em edição de lote E vou tirar aqui Te adorar Porque eu não falei isso É Vou colocar os pontinhos Porque ele não entendeu O que eu falei por último Beleza galera E aqui aonde Ele não entendeu O que eu falei Faz o seguinte Imagina que a gente Faz o seguinte Eu falei aqui Você pode vir aqui Adicionar um texto Agora manualmente Sem inteligência artificial Você adiciona um texto Aqui escrito assim Faz o seguinte Faz o seguinte Vou adicionar outro texto Imagina que a gente E aqui galera Por exemplo Se eu quiser adicionar Uma fonte mais bonita Sobre esse texto Ou quiser aumentar ele Para aumentar Você vem com o dedo Aqui nessa partezinha De baixo Correto E clica aqui Para aumentar O tamanho dele Beleza Você pode colocar Quando você aumenta um Ele aumenta todos Os que está Como automático Então você tem que olhar Para ver qual Que não está cortando Beleza Então vamos ter que Diminuir um pouco Aqui Vamos ver Esse aqui está cortando Então eu posso diminuir Por esse aqui Aí ó Beleza Esse tamanho já está bom Agora galera Eu vou ensinar vocês Como aplicar estilos Nessas letras Para ela ficar mais bonita Encorpada Você vai clicar aqui Sobre a letra Vai clicar aqui Estilo Beleza Clica aqui Vou colocar aqui O básico mesmo Você pode mudar O tamanho da letra O formato Aqui tem vários formatos Pode vir aqui Estilo Colocar um estilo Mais top Está vendo Ou com a letra branca Com a borda preta Pode vir aqui Em efeitos Colocar o efeito De arte aqui Está vendo Esse efeito Mais bonito Tem aqui a opção De balão Se você quiser Em forma de balão De texto De carta Você pode finalizar ele Aqui com uma animação Beleza Na animação Eu gosto muito De usar Esse aqui Que ele vai crescendo As letras E aqui você pode Aumentar Ou diminuir A velocidade Que essas letras Vão crescendo Ou diminuindo Está vendo Então vamos lá Essa animação Aqui com uma animação Básica Desse jeito Para mim Está bom Beleza Galera Essas do meio Aqui também Você pode fazer A mesma coisa Beleza Essas aqui De trás Que a gente fez Manualmente Vou colocar Vou colocar Aqui Um Um efeito Desse texto Aqui Colocar Aqui a fontezinha Básica E o nosso Vídeo Aqui está pronto Já com legenda Galera Se liga aí Faz o seguinte Imagina Que a gente Está ouvindo Aquela lá Enxuga Esse rosto E vem Aqui fora Clica aqui em cima Para a gente Poder exportar Ele Ele vai Exportar O vídeo Como vocês Estão vendo Aqui E esse É o resultado Do nosso vídeo Acompanha Aí galera Faz o seguinte Imagina Que a gente Está ouvindo Aquela lá Enxuga Esse rosto E vem Aqui fora Como de costume Vamos conversar Para ti Galera Com essa base Que eu passei Para vocês aqui Você consegue agora Fazer qualquer tipo De edição No cap cut É claro Tem outros efeitos Que a gente Pode explorar Eu poderia fazer Um vídeo aqui De 90 200 anos Só mostrando Todos os efeitos Por isso Que eu tenho Que te passar Essa base Para você conseguir Evoluir De forma automática Porque você Só vai aprender Qualquer coisa Na sua vida Se você Colocar em prática Se você Só viu Esse vídeo Aqui E não fez nada Você não vai Aprender Absolutamente Nada Tem que colocar Em prática Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Não esquece De se inscrever No nosso canal Deixar o like Acessar Brodig.com Que é a nossa Plataforma De produtos Digitais E até o próximo Vídeo da Brodig Fui 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 Vídeo da Brodig Vídeo da Brodig Vídeo da Brodig Vídeo da Brodig